O tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que eu tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua E continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua E continua Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença Sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua E continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua E continua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Teve tanto tempo pra se arrepender E continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua E continua Já é a quinta vez Que você me liga assim do nada Que dorme em cama separada É a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz Para te dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Porque solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Já é a quinta vez Que você me liga assim do nada Que dorme em cama separada É a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Sucesso! Oh, Tchegui! Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa em Chauval do BP Que eu sonhei tanto em ter Oh, mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço? Eu tô lá Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar gracudo se eu virar gracudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço? Eu tô lá Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Um beijo ardente com o sol O teu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custe o que custar te espero E quando eu te encontrar Só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chameiro é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Nós só virou carnaval Você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você O nosso amor pede pis Planta morre sem raiz O importante é amar e ser feliz Um beijo ardente com o sol O teu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custe o que custar te espero E quando eu te encontrar Só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chameiro é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Nós só virou carnaval Você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você O nosso amor pede pis Planta morre sem raiz O importante é amar e ser feliz Nosso chameiro é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Você é especial Faça virou carnaval Ou você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você O nosso amor pede pis Planta morre sem raiz O meu mesmo é amar e ser feliz Oh, paixão Oh, paixão No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só quem foi eu, quem terminou Quem foi largado não espera Eu segui minha vida Até ela começar a seguir até E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca tava Eu morria de raiva Ela tava mais linda Cada vez que eu olhar O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca tava Eu morria de raiva Ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia que de nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia que de nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a sabed bater Quando a sabed bater O silêncio trazer minha voz Vai ver quando a sabed bater Quando a sabed bater Vai ver que a sua sede é de nós Eita! Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo de ler Sua filha me deixou desse jeito O que não há mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o novo pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Eita! E como jogou? E como jogou? Que que é essa menina? Vem! Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Por quê? Por quê? Sua filha me deixou E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E aí? E aí? Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel O que que é isso? Dona Maria Ei! 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 E Deus pintou e jogou fora Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água Passo cair Já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Aí vai ser pior o estrago Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada desta vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema eu sou bar perfeito É curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa muito o dia inteiro E pedir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Quanto você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Tô virado já tem o estreito Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada desta vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Você quer cinema eu sou bar perfeito É curtir balada já tem seu parceiro Canta vai Vou ficar em casa muito o dia inteiro Bonito Dividindo comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois E eu sou o cara Quantos você quiser A partir de hoje De uma só mulher Se quer cinema eu sou bar perfeito É curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa muito o dia inteiro Dividindo comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois E eu sou o cara Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Eu sosseguei Eu sosseguei Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei Que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Eu sosseguei Só quero que você seja feliz Com vou sem mim Com vou sem mim E quando der saudade For dormir Com vou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com vou sem mim Com vou Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei Que vou te esquecer Será medo de me machucar Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade E quando der saudade For dormir Com vou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com vou sem mim Só quero que você seja feliz Com vou sem mim E quando der saudade E quando der saudade For dormir Com vou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com vou sem mim E quando der saudade Vai ter que aceitar que eu não tô E quando do歩ivo E quando der saudade do meu coração, depois virou minha maior decepção, devia ter pensado antes, de trocar uma vida por um lance, como é que ainda tem coragem de pedir outra chance, tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta, será que tá difícil de entender que o online sem resposta é resposta? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta, será que tá difícil de entender que o online sem resposta é resposta? Querendo voltar, cheguei à conclusão, você só gosta de quem não se importa Já foi a maior alegria do meu coração Depois, virou minha maior decepção, devia ter pensado antes, de trocar uma vida por um lance, como é que ainda tem coragem de pedir outra chance? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta, será que tá difícil de entender que o online sem resposta é resposta? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta, será que tá difícil de entender que o online sem resposta é resposta? Cheguei à conclusão, você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão, você só gosta de quem não se importa Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ela vai ficar No momento deve estar feliz No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ela vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta essa barra sozinho? Se sabia de tudo, se vira a culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as balas lá fora e ela ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar É na sua mão, você agora vai cuidar É na sua mão você agora vai cuidar Já traidor, me faça esse favor E ei, infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Ei, 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 infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ele que vai enganar Você não vai mudar Ei, 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 ei O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as balas lá fora e ela ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Que é traidor Me faça esse favor E ei, 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 infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Ei, 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 infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Ei, 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 infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Ei, 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 infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ele que vai amar Você não vai mudar Oh, 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 oh É, já tá ficando chato, né A injeção de sacos, né Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sem você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui bom E todo esse caminho eu sei de qual Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender O que dói me doer sem você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar só Abrir a porta desse amor, quando eu tiver jogado a chave fora E quando se der conta já passou, quando olhar pra trás já fui embora Falando em saudade, de novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo, trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem, se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito, aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa, mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber, o que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo Saudade, vem buscar logo Ai, 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 ai Falando em saudade, vem buscar logo a sua verdade Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago, mas no seu fixei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Eu senti algo muito lindo As migas e baladas, tudo isso eu deixei E pra sair de casa sem você, mas não sei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas me arrancou o meu sorriso Se é amor, não sei Vem cá me amar Vou te beijar, fazer amor Por toda a minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Eu senti algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Por quê? Por quê? Por quê? Se é amor, não sei Mas me arrancou o meu sorriso Se é amor, não sei Mas me levou o paraíso Vem cá me amar Vou te beijar, fazer amor Se é amor, não sei Mas me arrancou o meu sorriso Se é amor, não sei Mas me arrancou o meu sorriso Se é amor, não sei Mas me levou o meu sorriso Se é amor, não sei Mas me levou o meu sorriso Vem cá me amar Vou te beijar, fazer amor E se tudo isso vai durar, não sei E se tudo isso vai durar, eu não sei Me vejo ardente com o sol O teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você E quando eu te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor, que o teu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial, nossa virou carnaval Você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você O nosso amor pede pis Planta morre sem raiz O importante é amar e ser feliz Me vejo ardente com o sol O teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custe o que custar, te espero E quando eu te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor, que o teu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial, nossa virou carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você O nosso amor pede pis Planta morre sem raiz O importante é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial, nossa virou carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você O nosso amor pede pis Planta morre sem raiz O meu mesmo é amar e ser feliz Oh, paixão Oh, paixão Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela eu era apaixonado E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca ou lava e sabão Rapariga não, rapariga não É só um corpinho bonito Ela também tem coração, vai Rapariga não, rapariga não Rapariga não, rapariga não É só um corpinho bonito Ela também tem coração E só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela eu era apaixonado E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Lava sua boca ou lava e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração, vai Rapariga não, rapariga não Lava sua boca ou lava e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração É pra mexer, se apaixonar, vai Vai Turmacs Ano Simple Caraca, briga não, rapariga não, rapariga não, rapariga não Me adora, passa raiva nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Ah, tem assunto, nada a ver Você quer me provocar, quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar, mas eu vou te descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, se vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar um olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No bumbo do seu quarto hoje, eu com a telha Quando você for virar um olho eu vou parar Só pra castigar Ah, tem assunto nada a ver, você quer me provocar, quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar, mas eu vou te descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, se vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar um olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No bumbo do seu quarto hoje, eu com a telha Quando você for virar um olho eu vou parar Só pra castigar Se você for virar um olho eu vou parar Alô, paixão, amigo Não deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente? E eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, bem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo A nossa cama agora só pra dormir mesmo E no carro parece que eu estou levando um simples passageiro Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente? Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo A nossa cama agora só pra dormir mesmo E no carro parece que eu estou levando um simples passageiro Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu carro Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina Não me deixe, não Não me deixe, não Deixar de ser maqueiro Ouve fogo e ouve moda Não me deixe, não Largaram meu chapéu pra usar Gente, meu Deus do céu Não me deixe, não Não me deixe, não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me deixe, não Ela me fez vender meu carro Ela me fez vender meu carro Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Lá pro inferno Lá pro inferno Cantece, meu amor Por quê? Deixar de ser pião E alguém maldão E alguém maldão Não me deixe, não Não me deixe, não Largaram meu chapéu pra usar Já me fez do céu Não me deixe, não Não me deixe, não Deixar de ser maqueiro E alguém maldão Não me deixe, não Não me deixe, não Largaram meu chapéu pra usar Já me lembra do céu O que é que é esse, mané? Não tem amor que fale isso ou não Não tem amor que fale isso ou não Abrijou, acabou Vai que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou te mostrar E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Obrigado Que coisa linda Esse ano é pra mim, é? É pra mim? Lindo, lindo Obrigado, amor Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei E me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Eu te amo Eu te amo A mão no copo, cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Porque cada copo que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um bala e choro Eu dou um bala e choro Minha vida parou Fiquei até lá, andou Aí eu vou bebendo e seu João enriquecendo É que saudade do caramba que eu vou O coração não entendeu que acabou É que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Vai É que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou É que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi A mão no copo, cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um bala e choro Eu dou um bala e choro Minha vida parou Fiquei até lá, andou Aí eu vou bebendo e seu João enriquecendo É que saudade do caramba que eu tô Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi É que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu o que eu tô Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga lá, vê se o Wi-Fi Bota baixinho, bota baixinho, vai Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga lá, vê se o Wi-Fi Se não, eu vou morrer Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu o que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga lá, vê se o Wi-Fi Se não, eu vou morrer Que, que é Parecia um sonho, vai Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembra Lembra De tudo que vivemos Das tardes de domingo E a mágica no olhar Aceita que tudo se perder Amor não dá Ouvir meu coração Ouvir meu coração Pedindo pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Por quê? Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Opa, chá! Segura! Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que o seu amor Em minha vida Foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você Apenas no momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quero E não tem jeito Por quê? Por quê? Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudades do meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha um grande amor E eu sonhei um dia Você chegou Quando a dor mais doía E me encontrou Quando eu me perdia E te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Por toda a vida E me faz uma dor mil E me faz um dia E me faz um dia Por toda a vida E me faz um dia 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 Amém.